Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal do Hora da Vida, seu Kai. E de hoje eu volto com um FD de filme. Finalmente, né? Fazia muito tempo que eu não fazia. Não... Peraí. De filme eu faço. Filme com artigo. Vou fazer o artigo. Esse aqui eu vou fazer o artigo. Então, o filme da vez retoma com o filme mais artístico. É um OVA de 30 minutos, 34 minutos, de 2006. O nome dele na vez é Fantascope Tlostoma. Tlostoma, não sei o que é. Tlostoma, fantascope é alguma coisa a ver com fantasmas. Tlostoma, não sei o que é. Ele é de ninguém mais, ninguém menos do que Yoshitaka Mano. Yoshitaka Mano é conhecido por Angel's Egg. Angel's Egg é complicado. Dessa vez, não é tão complicado. O enredo é mais estruturado. Só que Fantascope tem uma coisa divertida. Ele é estritamente artístico. Estritamente conceitual. Ele foi feito por alguém e tá afim de ser artista. Ponto final. O cara é foda. A arte é lindíssima. Vou passar as imagens pra vocês darem uma olhada. Antes, eu vou falar um pouco do que é esse Fantascope. Fantascope se passa num universo, num mundo, que você pode entender como um mundo concha. O que é o mundo concha? O mundo concha é a metáfora da concha. A concha é um fóssil. É um fóssil que guarda, reverbera sons, reverbera memórias, reverbera energia. Tudo que entra dentro da concha reverbera como um eco, eterno eco. Então você entende isso como uma concha que meio que mora uma divindade dentro da concha. A divindade da concha. Pode dizer assim. Que de fato é a deusa. E essa concha, ela tá entre mundos. Ela é uma espécie de... Lar. E ao mesmo tempo... Pode dizer, lápide. Ou porque concha é um fóssil. Ela é um lar, lápide, um caixão. Uma catacumba. Que tem um nome pra esquecer agora. Que eles carregam nas costas durante o anime. É um sepulcro. Sepulcro. Tipo, onde você coloca lúmia. Onde você coloca... Entidades divinas. Então tem todo esse esquema de luto. De eternidade. De divindade. E de como funciona esse cenário. Esse cenário, ele é extremamente narrativo. Mas é um narrativo poético. Então ele conta uma história. Primeira coisa que tem que levar em consideração. Eu acho que o Yoshitaka aparece no filme. Nos dois primeiros minutos. Ele mostra a concha. Observa ela. É live action. Ele observa a concha. É mó legal. Passa nas imagens, vocês vão dar uma olhada. Aí entra na história. A história. Ele desenha na história. Aí ele desenha na história. Mostra. É tudo branquinho. É tudo branco preto. É lindo. Lindíssimo. Aí mostra o traço dele. Ele começa a contar a história do protagonista. O protagonista é tipo um homem que a cada 700 anos desce da sua concha, do seu plano divino. Que é uma espécie de prisão. A cada 700 anos ele desce para a Terra. E quando ele desce para a Terra, ele entra em contato com o que existe lá. Só que nesse caso, 700 anos depois, que é a primeira vez que ele desceu para a Terra. Ele está amaldiçoado. Ele desceu para a Terra. E ele descobriu que não tem nada mais na Terra. Quem é esse cara? Esse cara é um marinheiro. Entre aspas, marinheiro. Não lembro o nome dele agora. Nem tem nome aqui no Manimalist. Então não vou lembrar de cor. Mas é o marinheiro. É o homem. Esse homem, ele tem vários, não vássaros, mas ajudantes. Os ajudantes são espectros. Espectros são almas. Almas são zumbis. Ou algo próximo disso. Então é um cenário lindíssimo. Vou passar as imagens, nós não vamos entender. Aí você vê os espectros auxiliando ele. O que ele vai fazer na Terra? Ele vai buscar. Ele só pode vir uma vez a cada 700 anos. A cada 700 anos ele pode descer na Terra. Está amaldiçoado. Ele é imortal. Ele vem para a Terra. O que aconteceu? Aí você entende a história dele. A história dele é muito legal. É assim. Ele encontrou nessa descida uma mulher, que é uma vendedora. E uma prostituta também. É vendedora e prostituta. E ela vai e se oferece para ele. Ele está há 700 anos preso nessa concha. No Reino Celeste. O que ele fez para estar preso nessa concha? Aí conta a história dele. A história dele é a seguinte. Ele era um menino. Filho de um marinheiro. A mãe dele incentivou ele a ir para o mar. A ser um marinheiro. Ele foi para o mar. E num belo dia, quando ele foi para o mar, ele guiou, digamos, o bando dele. Ele era tipo capitão. E fez o navio entrar numa ilha, algo do gênero. E encontrou uma gruta. Nessa gruta, ele adentra a gruta. E nessa gruta, ele encontra a deusa. Deusa, na verdade. A deusa da criação, algo do gênero. Nessa gruta, ela é meio que uma gruta sarcófago. A deusa estava ali, entediada. Ele encontra ela. Eles fazem uma amizade. Eles fazem uma amizade um pouco mais adulta. A amizade adulta gera um relacionamento carnal, violento, passional. Ele, por um ímpeto, não sei o motivo ao certo, destrutivo, ele resolve destruir a divindade. Se vingar da divindade. A vingança contra a divindade é... A vingança humana contra a divindade é a busca da imortalidade. É a busca da eternidade. Ele quer roubar a eternidade da divindade. Ele quer tomar o lugar da divindade. Então, ali dentro do seu contato com sua nova amiga, ele resolve aniquilá-la. Matá-la e mata-la. E nisso, ela dá uma caixa para ele, que é um sarcófago, e não poder abrir. Ele abre o sarcófago. Quando ele abre o sarcófago, ele liberta todos os espíritos. Incluindo o espírito da própria deusa, que tinha acabado de ser morta. Quando ele liberta os espíritos, ela renasce. E quando ela renasce, ela amaldiçoa ele. O que ela faz? Ela dá a eternidade para ele. Você é eterno. Pode ficar com a eternidade. Vai lá. Vai embora. Vai para onde quiser. Entretanto, você vai ficar preso eternamente aqui. Você vai poder descer para a Terra a cada 700 anos. E é isso. Você está amaldiçoado. A sua liberdade é o limbo. O limbo é o eterno tédio. É você ficar preso pela eternidade, junto comigo, nesse sarcófago. Só que depois ela desaparece. Ele fica sozinho, como o rei do sarcófago, com os espectros ao redor. Os espectros são simplesmente fantasmas. Não interagem, não falam, não fazem nada. Ele tem um sarcófago. Ele está dentro de um fóssil. É uma concha. E ele desce 700 anos depois para a Terra. Esse senhor aí, o homem. E o homem encontra na Terra a prostituta. E aí conta a história da prostituta. Que, na verdade, ela é a deusa reencarnada. E que ela estava entediada. E ela resolveu aniquilar os humanos. Ela varreu a humanidade do planeta. Porque, sim. Tipo, posso. Vou fazer. E o que ela faz? Tipo, ele está ali com a única alma viva, entre aspas, do mundo. Dialogando com a mulher que ele matou. Que ele não sabe ainda, né? E daí ele dá em cima dela. E tem todo um esquema adulto ali, novamente. Ele tem um afeto um pouco mais maduro. Eles efetivam novamente isso. E ela revela para ele. E aí ele revela agonia para ela. E se pede perdão. Nossa, eu te matei. Não sei o que lá. Me perdoa. Não sei o que lá. E ela meio que... Tá bom, vai. Eu te perdoo se eu te matar. Então eu estou estragando a Nini? Mais ou menos. Porque, cara... É muito legal. É lindo. Tem que ver porque é lindo. É simplesmente lindo. Yosho está acabando. E seus desenhos não é animado. É um fluxo de animação extremamente... Lento. De desenhos, de rachuras. De esboços. E dançam pelo Nankin. E é tudo estático. É um estático semi-animado. É semi-fluido. Esse semi-fluido vai contando a história desse homem. E essa maldição dele. Essa decadência dele em ser eterno. E o seu próprio sacrifício porque ele sofreu horrores. Durante 700 anos. Por ter matado a deusa. Sofreu horrores. E aí ela dá o... Como é a deusa da vida. Ela é a deusa da criação. Ela recria a humanidade. Então ela recria a humanidade. A concha volta para as mãos da humanidade. E a nova geração. Mostra ele nascendo de novo. Ele renascendo. Conforme ele renasce. Ele encontra a mãe dele. Que por acaso é a mãe da criação. A mãe da vida. É a mãe deusa. Só que não mais de maneira... Tipo... O deus como a minha representação e semelhança. Não como eu mesmo. Sabe? É meu semelhante. É meu reflexo. Então ela é a deusa que reflete-se na humanidade e na criação. E dá novamente a vida para toda a existência humana. E nisso tem novamente o filho. Que é ele renascendo. E quando ele renasce, ele tem a concha na mão. A concha é o símbolo da eternidade divina. O símbolo do sarcófago das almas. Onde todas as almas habitam. E da onde elas começam e terminam. É o começo, meio e fim. É o começo e o fim da existência. Na concha. Fóssil. Entre aspas... Divindade... Celeste. Corpo celeste. Um tipo de... Habitat dos deuses. Pode ser assim. Então... É um anime imersivo. É um anime lento. É um anime que a narração é muito boa. A dublagem da deusa e da prostituta. Eu não gosto tanto. Mas a dublagem dele como... Um homem. Como o personagem homem. Eu acho uma boa dublagem. O narrador é muito legal. E o cenário ele vai fluindo. É um cenário de deleite. Você tem que emergir. E vai fundo. Porque é poético. E é simplesmente isso. É uma poesia visual. Então... Esse anime. Eu gostei bastante. Eu dei sorte de ver. Ele é um tanto... Esse fantascopio. Ele é um tanto... Místico. Um tanto... Sombrio. Até terror. Pode ser um pouco. Mas é mais sombrio que terror. Eu particularmente adorei. É meu estilo de anime. É um estilo bem fora da caixa. É parecido com Angel's Egg. Só que Angel's Egg com roteiro. E roteiro começo meio fim e tal. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Então Angel's Egg é a mesma vibe. A mesma atmosfera sombria. A mesma atmosfera decadente. Com um traço muito diferenciado. Que é o Yoshitaka Mawa. Que é o cara que fez um monte de design de Final Fantasy. O cara é uma lenda. O cara é foda. Eu adoro o Yoshitaka Mawa. Como vocês podem ver. Esse é o OVA de 2006. E as outras obras dele em anime são todas antigas. Ele não faz mais anime praticamente. Você está trabalhando com ilustração. Como design de personagem. Infelizmente. Porque cara. O Yoshitaka Mawa. É foda cara. Esse estilo de anime eu nunca vi cara. Ele é muito único. Muito único. É muito magnífico. É muito magnífico. Então ele para terror e para uma estética surrealista. Extremamente surrealista. E magética. Que é imersiva. Que tem uma beleza. Sim. Deslumbrante. É só o Yoshitaka Mawa que faz. Então paga muito pouco. Paga muito pouco. Esse aqui eu vou fazer o artigo. Então esse aqui está merecendo. E voltando a fazer o artigo de domingo. Vai sair junto com esse vídeo aqui. Não sei que dia. Lá no meados de novembro. E é isso. Pessoas. Vou cortar as imagens aqui. Essa foi a minha fanboyzice em relação ao Yoshitaka Mawa. Falando de um filme que eu acho muito subestimado. A nota dele é baixa. Eu acho esse filme fenomenal. Eu vou botar lá para vocês verem. A nota dele é baixinha. Quer dizer. Não tão baixa. Mas eu acho fenomenal esse filme. Fenomenal demais. E vocês podem aqui dar umas olhadas. Uma pesquisada. Ver um pouco sobre o Yoshitaka no... No Iron List. Que ele trabalha. Qual o trabalho dele tanto. E a gente veio para o Brasil uma vez. Algum. Fenomenal. Esse cara é um cara que eu queria conhecer. A Monsaga eu tenho que ver. Eu estou curioso com esse negócio. Mas a maioria dos OVAs dele. Charter Design. Alguns eu vi. Ele trabalha com essa porcaria aqui também. Gibiati. Todo mundo tem o seu lado ruim na vida. Porque isso aqui é muito ruim. É um dos animes que tem a menor nota que eu já vi na minha vida. Quer ver? É mais baixo de quatro. É horrível. Eu não consegui ver esse anime. Mas enfim. Tem várias obras aqui do nosso querido Yoshitaka. Alguns trabalhos que ele trabalha de suporte. Ele praticamente nunca trabalha de diretor ou de criador original. Tirando o Tenchino Tamago que é a Angel's Egg. E esse aqui que é o Fantascope. E a maioria é Charatter mesmo. Vampire Hunter. Ele é Charatter Design. Muito marcante. Muito marcante mesmo. Então é um traço muito particular. Muito diferentão. E muito lindo, cara. O cara manja demais. Então é isso, pessoas. Esse foi o review do Fantascope. E logo tem o artigo também. E finalmente voltei um pouco a fazer o artigo com o review, né? Era só review, só sem o artigo. Faz falta. Mas eu vou escrever um pouco sobre essa... Película. Deu choitaka. É difícil escrever sobre isso, mas eu vou. Então é isso, pessoas. Falou. Até mais. E falamos, valeu.